Tudo é possível para aquele que crê. Ouça essa oração à Santa Rita de Cássia para sua causa impossível. Abra o seu coração e deixe Deus operar maravilhas na tua vida. Essa oração é muito poderosa, vai fazer uma grande transformação na sua vida. Basta você permitir. Você pode assistir ao vídeo ou apenas escutar a oração, de olhos fechados. Se dormir não tem problema, as palavras vão te abençoar da mesma forma. Só antes de começar, já deixe seu like neste vídeo, para que ele possa ajudar mais pessoas. Também pedimos que se inscreva no canal, para ajudar nosso canal a crescer. Agora, pode fechar seus olhos, respirar profundamente e entregar todas as tuas preocupações e pedidos a Deus. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa Rita das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo. Com toda confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, A voz recorro, no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. Neste momento, pense no seu pedido e já o sinta realizado. Santa Rita de Cássia, alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós, apresentada por vós, a minha oração, o meu pedido, por vós, que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei ao nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita, das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Ó poderosa, santa e gloriosa, Santa Rita de Cássia, Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança de ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça de obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua a confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus o que peço E a todos farei conhecer a bondade Do vosso coração E a onipotência da vossa intercessão Pela fidelidade Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu a graça divina Por todos esses dons Com os quais quiseste Escumular sua alma Por tudo quanto sofreu Em sua vida Em sua vida de esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa Poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta Para o abismo Com toda a confiança Em vosso poder Junto ao coração sagrado De Jesus A vós recorro No caso difícil E imprevisto Que dolorosamente Oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça Que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada Por Deus Certamente Serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei Da graça Para melhorar A minha vida E os meus costumes E para cantar Na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa Santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança De ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos Pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça Que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus O que peço E a todos farei Conhecer a bondade Do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Descumular sua alma Por tudo Quanto sofreu Em sua vida De esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta para o abismo Com toda confiança em vosso poder Junto ao coração sagrado de Jesus A voz recorro No caso difícil e imprevisto Que dolorosamente oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada por Deus Certamente serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E para cantar na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa, santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança De ser atendido Ó cara, santa e glorificação Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça de obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara, santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus O que peço E a todos farei conhecer A bondade do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Descumular sua alma Por tudo quanto sofreu Em sua vida de esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedem-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros Depositaria dos tesouros divinos Ó poderosa e gloriosa Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Com toda a confiança Com toda a confiança em vosso poder E já o sinta E já o sinta realizado E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada por Deus Certamente serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E para cantar na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa, santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança de ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça de obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua a confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei-me a minha prece Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus o que peço E a todos farei Por tudo quanto sofreu Em sua vida de esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta para o abismo Com toda confiança em vosso poder Junto ao coração sagrado de Jesus A voz recorro no caso difícil e imprevisto Que dolorosamente Que dolorosamente oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Apresentada por vós Apresentada por vós Que me valer Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E para cantar na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Com a doce esperança Com a doce esperança de ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus O que peço E a todos Farei conhecer A bondade Do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Escumular sua alma Por tudo Quanto sofreu Em sua vida De esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedem-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita No coração sagrado De Jesus A voz recorro No caso difícil E imprevisto Que dolorosamente Oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça Que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada Por Deus Certamente Serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei Da graça Para melhorar A minha vida E os meus costumes E para cantar Na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa, santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança De ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor Nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja Vã a minha súplica Conceda-me de Deus O que peço E a todos farei conhecer A bondade do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Escumular sua alma Por tudo Quanto sofreu Em sua vida De esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa Sustentai com vossa Poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta Para o abismo Com toda a confiança Em vosso poder Junto ao coração sagrado De Jesus A vós recorro No caso difícil E imprevisto Que dolorosamente Oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada por Deus Certamente serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei Da graça Para melhorar A minha vida E os meus costumes E para cantar Na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa Santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança De ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me Afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos E apresentai-vos Ao Senhor Nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança E esperança Que em vós Eu deposito Fazei com que não seja Vã A minha súplica Conceda-me De Deus O que peço E a todos Farei conhecer A bondade Do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Excumular sua alma Por tudo Quanto sofreu Em sua vida De esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me Esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe Do céu Depositaria Dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai Com vossa Poderosa intercessão Para me alcançar De Deus A graça Desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Das causas impossíveis Advogada dos casos Desesperados Auxiliadora Da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta Para o abismo Com toda confiança Em vosso poder Junto ao coração sagrado De Jesus A voz recorro No caso difícil E imprevisto Que dolorosamente Oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita Santa Rita de Cássia Alcançai a graça Que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada Por Deus Certamente Serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei Da graça Para melhorar A minha vida E os meus costumes E para cantar E para cantar Na terra E no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa Santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança De ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça de obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja Vã A minha súplica Conceda-me de Deus O que peço E a todos farei Conhecer a bondade Do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Descumular sua alma Por tudo quanto sofreu Em sua vida de esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa Poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta para o abismo Com toda confiança em vosso poder Junto ao coração sagrado de Jesus A vós recorro No caso difícil e imprevisto Que dolorosamente Oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada por Deus Certamente serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E para cantar na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa, santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança De ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus O que peço E a todos farei conhecer A bondade do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Por todos esses dons Com os quais Quiseste Escumular sua alma Por tudo Quanto sofreu Em sua vida De esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta para o abismo Com toda confiança em vosso poder Junto ao coração sagrado de Jesus A vós recorro No caso difícil e imprevisto Que dolorosamente Oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada por Deus Certamente serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E para cantar na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Intercedei por nós Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor Nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança E esperança Que em vós Eu deposito Fazei com que não seja Vã A minha súplica Conceda-me De Deus O que peço E a todos Farei conhecer A bondade Do vosso coração E a onipotência Da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste Excumular sua alma Por tudo Quanto sofreu Em sua vida De esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa Rita Das causas impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo Da dor que arrasta para o abismo Com toda confiança em vosso poder Junto ao coração sagrado de Jesus A voz recorro No caso difícil e imprevisto No caso difícil e imprevisto Que dolorosamente oprime o meu coração Neste momento Pense no seu pedido E já o sinta realizado Santa Rita de Cássia Alcançai a graça que desejo Pois sendo-me necessária Eu a quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada por Deus Certamente serei atendido Dizei ao nosso Senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E para cantar na terra e no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Ó poderosa, santa e gloriosa Santa Rita de Cássia Coloco-me a vossos pés E necessito do seu auxílio Com a doce esperança de ser atendido Ó cara Santa Rita Interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus Para que me conceda Esta graça que vos peço Se houver em mim Algum obstáculo Que me impeça de obter esta graça Auxiliai-me E afastai-me De todo o mal Envolvei a minha prece Em vossos preciosos méritos E apresentai-vos Ao Senhor nosso Deus Ó cara Santa Rita Que jamais diminua A confiança e esperança Que em vós eu deposito Fazei com que não seja vã A minha súplica Conceda-me de Deus o que peço E a todos farei E a todos farei conhecer A bondade do vosso coração E a onipotência da vossa intercessão Pela fidelidade Com que Santa Rita Sempre correspondeu A graça divina Por todos esses dons Com os quais Quiseste De escumular sua alma Por tudo o quanto sofreu Em sua vida de esposa De mãe E como participante De vossa dolorosa paixão Concedei-me esta graça Que me é tão necessária Neste momento Ó Virgem Maria Como nossa boa mãe do céu Depositaria dos tesouros divinos Todas as graças Sustentai com vossa poderosa intercessão Para me alcançar de Deus A graça desejada Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém